Pessoal, João Gomes aqui do canal da Minhoca Fui com o Jusce Ali no Velambi, atrás de umas peças Por jipe, e aí na volta Aqui no caminho De o Velambi pra Seabra Vi aqui ao lado Uma mini fábrica aqui De uma fabricação aqui de Fumo de rolo, e eu sempre tive vontade De fazer um videozinho pro canal E agora nós vamos bater um papo aqui com o produtor Com o agricultor familiar Aqui da região Como é que é feito esse produto, como é que é fabricado O produto, o fumo de rolo Certamente vai se transformar aqui No fuminho picado Ou pra indústria do fumo Dos cigarros Pra ir pra indústria, então vamos bater um papo aqui E conhecer essa cultura Aqui da nossa região de Seabra Pronto pessoal, tá aqui ó Vamos conhecer aqui de perto Como é que é essa atividade aqui Que ela já dura muitos e muitos anos Aqui nessa região Aqui do Velambi, do Cascudo E já chegamos aqui ó Já pegamos vindo aqui Já dá uma mão na massa E a gente vai vendo aqui Como é que é feita essas etapas Olha só Aqui já tem o material que já é produzido Ó Ali nos rolos Pronto ele tá me dizendo aqui ó Reginaldo tá me dizendo que esse aqui já tá no jeito de ser comercializado Olha só que legal ó E aqui agora ele tá Gradeando Gradeando Olha só Reginaldo me conta aqui as etapas do processo da produção do fumo de rolo Esse 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 processo aqui você disse que é? É Põe pra Quebra Põe no estaleiro pra secar Sim Depois que seca Estala Põe por põe Isso é o que é feito no campo Na roça né? É na roça Certo Qual é o período que você Que você faz o canteiro E depois transplanta Que época do ano é comum? É de outubro pra novembro O plantio né? O plantio Mas a leira do Adasmudas faz antes também? É antes Dois meses pra plantar Dois meses pra levar pro campo É pra narrar Certo E aí chegar o ponto de colher Que época é? Quantos meses? Do plantio Quatro meses eu sigo Quatro meses já começa Quatro meses né? Já começa a colher né? Pronto Esse movimento que você tá fazendo aqui Esse é diário é? É diário Então é uma mão de obra do nada né? É Com quanto tempo Quanto tempo você De quantas horas você Procede com ele Até vir Ficar no ponto aqui De comercializar Aí tem que virar todo dia Pra chegar no ponto aí Tem que ser noventa dias Pra tá curado Certo Esse líquido que tá aqui na bacia É o que sai dele não? Não, aqui é água Pra molhar Ah, pra tá molhando Certo E qual é o destino Que é dado Quem são os compradores Geralmente de onde vem Depois que ele tá pronto Pra comercialização Nós vendem aqui Pra picadeira aqui Do Velamin O Fumo Velamin É Tem a firma aí Vendo pra aí Vendo pra fora também Certo Quando você fala pra fora Pra outros estados Ou aqui pra dentro da Bahia mesmo Só o estado da Bahia Esse daí vai pro sul da Bahia Esse aqui vai pro sul da Bahia né? É Todo Geralmente Daqui Desse modelo Que tá aqui Já no rolo Ele vai ser picado Ou tem outros Outros fins com ele também? Picado só o segundo Esse aí é pra vender de pedacinho Esse aí vai pra tipo assim Pra soeira Rapaz Isso aqui É vendido Nos pedacinhos né? Ou no metro Quem chama né? É Que legal rapaz Então o que vai picado Ele é um fumo O que é que É mais Mais de qualidade? É esse aqui Do rolinho Ou é esse aqui? Esse aqui é mais de qualidade Esse aqui é um fumo Mais de qualidade Esse aqui é feriú Pra picadeira Certo Esse aqui é só utilizado Pra mascar Esse aqui Que esse aqui Que vai pra picadeira né? Pra cima é Tá e ele quando vai também Vai no rolinho Assim dessa forma? Ou vai assim? Vai solto? Vai assim no pau Entendi Como é que tá hoje O resultado financeiro Pra quem cultiva A atividade do tabaco Do fumo O resultado é bom? A grana que sobra? É até bom Não é ruim não Já foi melhor não? Já foi melhor Certo Aqui na região Tem muita gente Que ainda planta Ou diminuiu muito A produção? Tem muito plantador Tem muito plantador Tem muito plantador? O Rauri aqui é tudo plantador de fumo Ah que legal Aquele tanque ali na frente ali De azulejo ali Qual é a função dele ali? É assim Ali nós damos o mel O mel nele aqui E coloca em ritmo Pra escorrer o mel Depois de escorrer A gente vai grader Antes de enxugar Pra depois tornar embalar Pra depois tornar embalado Esse tipo de gel Qual é o destino desse mel Que você faz com ele? Aí nós faz É o mel com açúcar E rapadura Que vem pra ele Que vem Cozinha nesse táxi Mel com açúcar E rapadura Rapadura Esse aí ele vai Ele é colocado Em todo o material No fumo É em todo Na parte da rodinha primeiro Sim Coloca dentro Depois tira Coloca lá pra enxugar Depois gradeia Vai gradeando até enxugar Pra depois embalar Então de qualquer forma Existe esse sabor Adocicado Do fumo Que é Esse material que é aplicado O produto coloca só Esse açúcar Não tem nada De coisa De fazer mal Sim 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 Que dá qualidade no fumo Que interessante Pois é Reinaldo Quero lhe agradecer aqui Pela confiança Por esse registro importante Acho que as pessoas Vão gostar aqui Do conteúdo Do nosso Nosso canal E ver que a atividade Do fumo Chamo de Seabra Chamo de Seabra Tem o canal da Mioca No Youtube Que depois você não está assistindo Vou pegar o contato de vocês Pra estar mandando Pra você estar assistindo O videozinho Do nosso canal Tá bom? Valeu Muito obrigado aí Viu? Valeu pessoal Se gostou do vídeo Compartilhe Se inscreva Dê um joinha aí E vê que Seabra aí É uma forte Uma forte produtora Da atividade Do Do fumo de corda aí Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau